Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Diego, esse é o canal Anatomia e Arte e hoje a gente vai falar sobre uma temática que é bem importante na área médica, na área da anatomia humana que é o sistema portepático. Então o sistema portepático, ele vai ser composto por alguns órgãos do trato gastrointestinal então a gente vai observar aqui quais são esses órgãos, qual é a composição do sistema portepático vamos falar um pouco da fisiologia do sistema portepático e falar da importância clínica desse sistema tá bom? Então não percam essa aula, me acompanhem aqui e vamos nessa Pessoal, esses são os órgãos que compõem o nosso sistema portepático na verdade esses órgãos vocês já conhecem, pois no canal já temos uma aula sobre o sistema digestório conhecido também como trato gastrointestinal, então aqui a gente tem por exemplo o esôfago, temos o estômago temos o intestino delgado e posteriormente ainda teríamos, temos ainda o intestino grosso que também foi observado em uma outra videoaula aqui no canal, então vou deixar os links aqui para vocês além disso, também estudamos o fígado, temos uma videoaula sobre a anatomia do fígado e qual que é a relação desses órgãos aqui do fígado, dos órgãos do trato gastrointestinal com o baço que está presente aqui e também com o pâncreas esses órgãos eles participam do que a gente conhece como sistema portepático pessoal, o sistema portepático é um sistema na qual a gente tem uma comunicação venosa entre esses órgãos do trato gastrointestinal e o fígado então olha o termo, o sistema porta, porta lembra algo de entrada, uma região de entrada ou seja, os nutrientes que são absorvidos aqui no trato gastrointestinal eles precisam entrar no fígado, eles precisam passar pelo fígado para que o fígado ele possa metabolizar esses nutrientes para que ele possa realizar algumas funções que a gente vai estar citando aqui durante a aula de hoje, tá bom? então o fígado ele vai realizar diversas funções dentre elas, algumas estão relacionadas com o sistema portepático e é o que a gente vai estar trabalhando aqui na nossa aula e recapitulando um pouco da aula de sistema digestório vocês viram que é no sistema digestório e os alimentos eles vão ser digeridos e a gente vai também realizar a absorção dos nutrientes porém esses nutrientes que são absorvidos no trato gastrointestinal eles não podem cair diretamente na corrente sanguínea porque alguns deles precisam ser processados precisam ser metabolizados então o termo metabolismo pessoal ele se refere a transformação química então quando o alimento ele passa por uma transformação química seja ela qual for esse alimento, esses nutrientes eles são metabolizados e essa metabolização, o metabolismo desses nutrientes acontecem a nível hepático, acontece lá no fígado então os nutrientes que são absorvidos aqui eles não podem cair direto na circulação sistêmica primeiro eles tem que passar pelo fígado para que o fígado possa exercer as suas funções para que ele possa metabolizar esses nutrientes só aí, tá, posteriormente a essa metabolização os nutrientes cairão na circulação sistêmica através dessa grande veia que é a veia cava inferior tá, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco e por que que esses nutrientes, que essas substâncias que são adquiridas lá no trato gastrointestinal elas precisam passar pelo fígado, pessoal porque o fígado ele vai realizar algumas funções que é o que eu vou trabalhar com vocês aqui agora tá, primeiro o sistema porto hepático, né ele vai transportar esses nutrientes esse sangue rico em nutrientes diretamente para o nosso fígado e isso vai fornecer nutrientes essenciais que são necessários para que o fígado realize as suas funções metabólicas então a primeira função é uma função de nutrição do fígado, né então o fígado ele realiza algumas funções como por exemplo síntese de proteína produção de glicose metabolização de lipídios detoxicação de diversas substâncias que são nocivas ao nosso corpo, tá e aí ele vai ter um determinado gasto energético, né para realizar essa função metabólica e esses nutrientes que vêm do trato gastrointestinal em direção ao fígado possibilitam que o fígado realize essas funções metabólicas, tá uma outra função que o fígado realiza é a detoxicação então o fígado ele é responsável por desintoxicar o sangue tá, então o fígado ele remove várias substâncias que estão presentes no sangue, né que são prejudiciais como por exemplo toxinas, drogas, produtos metabólicos, tá e isso tudo vai ser retirado, né essas substâncias tóxicas são retiradas do sangue quando esse sangue ele passa pelo interior do nosso fígado, tá então de uma forma mais grosseira, né a gente pode falar que o fígado ele filtra, né tá, então ele filtra, ele neutraliza diversas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo antes de deixar esse sangue voltar para a nossa circulação sistema uma outra função que o fígado realiza é a de regulação metabólica, tá então o fígado ele vai desempenhar um papel importante na regulação de diversas substâncias na corrente sanguínea, como por exemplo glicose, lipídio, aminoácido, tá e o sistema portepático ele fornece ao fígado esse acesso direto aos nutrientes que são provenientes, né que são absorvidos lá no trato do gasto intestinal e isso vai permitir que o fígado ele regule bem esse processo metabólico, né de uma forma mais eficiente, tá então o metabolismo de todos esses nutrientes estão relacionados com funções hepáticas além disso, o fígado ele vai realizar uma função endócrina, né ele produz hormônios importantes, tá e além de produzir hormônios ele também vai metabolizar diversos hormônios como por exemplo a insulina, glucagon, hormônios sexuais então o sistema portepático ele regula a concentração de hormônios no sangue influenciando aí uma variabilidade bem grande de processos fisiológicos em todo o corpo e por último também queria destacar que o fígado ele realiza uma circulação colateral, tá então a gente vai observar que o sistema portepático ele tem uma importante circulação colateral em relação ao trato gasto intestinal e o sistema cardiovascular ou seja, a gente tem meio que uma rota alternativa para o retorno, né para o refluxo do nosso sangue através do fígado, né a partir do fígado então pessoal, em resumo, o sistema portepático ele é essencial para que o fígado realize todas as suas funções normais, né então o fígado ele desempenha um papel bem importante, né é um papel vital na regulação do metabolismo e também na desintoxicação e de uma forma geral, né na homeostase geral do corpo humano, né a manutenção das atividades, né do equilíbrio de diversas reações do nosso corpo dependem do fígado mas quem são os órgãos que compõem o sistema portepático, né na verdade o sistema portepático ele vai ter participação como eu falei, de órgãos do trato gasto intestinal porque é lá que acontece a absorção dos nutrientes, né então no estômago eu já tenho a absorção de 3 a 5% de todos os nutrientes que são absorvidos no meu trato gasto intestinal tá depois a gente tem o intestino delgado como sendo a região em que acontece a maior parte da absorção dos nutrientes principalmente no duodeno que é a primeira porção do intestino delgado além disso nós temos também o intestino grosso lá no intestino grosso eu também vou absorver nutrientes e eu vou principalmente reabsorver água e esse conteúdo ele também precisa passar pelo nosso fígado para ser metabolizado tá bom pessoal, além de estômago, intestino delgado e intestino grosso a gente ainda tem o sangue que é proveniente do pâncreas o pâncreas ele não está presente aqui na bancada mas eu vou mostrar uma imagem aqui do pâncreas para vocês tá então o pâncreas é essa glândula, né uma glândula mista pois ela produz o suco pancreático mas também produz hormônios tá então ela tem uma porção exócrina que produz o suco pancreático possui uma porção endócrina que produz alguns hormônios como por exemplo a insulina e o glucagon como o pâncreas produz insulina e glucagon que são hormônios que estão relacionados com o metabolismo da glicose pessoal esse pâncreas ele acaba participando também do sistema porto hepático tá então ele vai liberar por exemplo esses hormônios, né a insulina a insulina é quem possibilita a entrada da glicose na célula por isso que o pâncreas ele participa aqui desse sistema porto hepático e o glucagon também está relacionado ao metabolismo da glicose além disso a gente observa aqui o baço o baço ele é um órgão do sistema linfático tá então ele está relacionado com a resposta imune é um órgão que é rico em linfócitos B que é rico em linfócitos T mas o baço também possui uma participação no sistema porto hepático tá então nós vamos ver em uma outra videoaula que o baço ele participa do metabolismo da bilirrubina e esse metabolismo da bilirrubina que é iniciado no baço vai ser continuado lá no nosso fígado por isso que a gente vai trabalhar isso em uma aula específica tá bom em uma videoaula específica então pessoal aqui na face visceral do fígado a gente consegue observar os componentes que a gente denomina de tríade portal tá então essa região de entrada do fígado que a gente chama de região porta que equivale ao nosso hilo hepático é composto por uma grande veia aqui que a gente consegue observar tá um pouquinho colabada essa veia é a nossa veia porta tá veia porta ela é a veia que participa do sistema porta hepático tá bom além da veia porta a gente tem aqui a artéria hepática própria e o ducto hepático comum tá essas três estruturas formam o que a gente conhece como tríade portal então ó artéria hepática própria ducto hepático comum mas o que nos interessa pra aula de hoje é a veia porta a veia porta pessoal ela é importante pois ela possibilita essa entrada do conteúdo proveniente lá do trato do gastrointestinal além do conteúdo que vem do baço e do pâncreas possibilita que esse conteúdo ele passe pelo fígado para que ele seja metabolizado como a gente já comentou tá mas quem é que vai formar essa grande veia que é a nossa veia porta eu vou colocar aqui uma imagem que representam as veias que formam o sistema porta hepático então o sistema porta hepático ele é composto basicamente pela veia porta que a gente acabou de observar na peça e estamos vendo aqui na imagem e essa veia porta ela é resultado da anastomose de duas importantes veias uma delas é a veia mesentérica superior e outra delas é a veia esplênica a veia mesentérica superior e veia esplênica a veia mesentérica superior ela vai drenar o sangue venoso proveniente lá do meu intestino delgado que é, como eu falei pra vocês a área onde eu tenho a maior absorção de nutrientes então grande parte do intestino delgado o início do intestino grosso como por exemplo o seco o colo ascendente e parte do colo transverso são drenados pela veia mesentérica superior essa veia mesentérica superior ela vai se anastomosar com uma outra veia que é a veia esplênica a veia esplênica ela é proveniente do baço então a veia que é proveniente do baço vou mostrar aqui em uma peça natural então pessoal como eu falei pra vocês aqui a gente tem o baço e agora a gente vai tentar observar a veia esplênica então óbvio que eu tenho que vir pra essa face onde eu apresento o hilo esplênico que é o local de entrada e saída de estruturas e aqui eu tenho uma veia eu tenho uma artéria esplênica que é que está trazendo sangue para o baço e eu tenho uma veia denominada de veia esplênica então essa veia esplênica é a veia que vai se anastomosar com a veia mesentérica superior para que a gente possa formar a nossa veia porta dando origem assim ao sistema porta hepático algumas outras veias participam do sistema porta hepático como a gente consegue ver aqui na imagem então eu tenho veia que é proveniente do estômago a gente denomina de veia gástrica a gente tem veias que vai ser proveniente lá do intestino grosso e também da região do reto que é a veia mesentérica inferior mas como vocês podem observar a veia mesentérica inferior ela desemboca ela se anastomosa na veia esplênica tá bom? a gente tem veias pancreáticos do adenais que são veias que vão drenar a região do do adeno e a região do pâncreas mas as veias pancreáticos do adenais elas também vão desembocar na veia mesentérica superior então no final das contas pessoal as duas grandes veias que formam a veia porta são realmente a veia esplênica que é proveniente lá do baço e a veia mesentérica superior essas duas veias se anastomosam dão origem à veia porta que é a veia que vai entrar lá na região do fígado então as duas veias elas se anastomosam dão origem à veia porta que é essa grande veia que está trazendo esse conteúdo para o interior do fígado entrando no fígado a veia porta ela se ramifica dando origem à veia porta direita e esquerda continua se ramificando até formar pequenas veias que vão em direção aos lóbulos hepáticos então para quem não sabe o que é um lóbulo hepático é uma estrutura microscópica que caracteriza esse arranjo estrutural do fígado e aí a gente vai ter uma aula de histologia aqui no canal a gente vai começar a gravar algumas aulas de histologia para disponibilizar também para vocês então pessoal a gente entendeu quem são os componentes que formam o sistema porta hepático falamos inicialmente dos órgãos então vimos a participação do estômago do intestino delgado do intestino grosso do pâncreas e falamos do baço que vamos abordar melhor em uma outra videoaula e vimos quais os vasos que realizam essa comunicação entre o fígado e os demais órgãos do sistema porta hepático que são aí a veia porta e as duas veias que se anastomosam para dar origem à veia porta que é a veia esplênica e a veia mesentérica superior outras veias que participam desse processo a gente tem veia gástrica veia mesentérica inferior veia pancreática do adenal são outras veias aí que também vão drenar o conteúdo para essas grandes tributárias da veia porta é importante salientar pessoal que diversas patologias elas estão associadas ao sistema porta hepático então quem quiser se aprofundar a gente vai ter mais videoaulas no canal para falar sobre algumas dessas patologias como por exemplo a hipertensão portal varízes esofágicas cirrose hepática trombose portal são algumas das patologias que podem acometer o sistema porta hepático e é importante inicialmente que vocês conheçam bem a anatomia conheçam bem o funcionamento desse sistema para que a gente possa entender melhor como as patologias acontecem que tipo de alteração vai acontecer em um quadro patológico ok pessoal espero que tenham gostado da aula quem gostou curte compartilha envia para algum amigo segue o canal ativa o sininho e até a nossa próxima aula e aí Obrigado.